Para tudo que você está fazendo agora, eu tenho um alerta aqui que, pelo amor de Deus, todo mundo que tem sofá em casa, está vendo esse incêndio? Olha só, nós temos todas as imagens. O fogo começa, de repente tem um rapaz que começa a sair de lá pela janela. Ele tenta sair de qualquer jeito. Quem é o rapaz? Ele trabalha para uma empresa que hipermeabiliza sofás. Hoje no mercado existem produtos que se você passa, eles não pegam fogo. Agora, existem alguns que são altamente inflamáveis e que continuam sendo usados por essas empresas. Está vendo o rapaz tentando fugir das chamas agora? Nós fomos até um laboratório e simulamos como isso acontece. A reportagem ficou maravilhosa. Nós vamos conseguir provar para você, num laboratório, como é possível explodir uma casa inteira, tentando hipermeabilizar o seu sofá. Tome cuidado, põe no ar. Moradores ouviram um estrondo. Escuteu barulho, escutou barulho? Muita explosão, foi isso? É, deu um estrondo. Eu abri a porta, já estava em movimento, daí o rapaz me ajudou a descer. Foi um susto, muita fumaça. Estava sem saber o que era, né? Aí as pessoas correndo, né? Tentando se salvar, pegar os bichinhos aqui. É um susto. Cinco pessoas ficaram feridas. A proprietária do apartamento segue internada por conta das queimaduras sofridas durante o incêndio. A suspeita da causa da explosão ronda sob o serviço de impermeabilização que estava sendo feito nos estofados do apartamento. Eles estavam fazendo uma limpeza no sofá, né? Tinha uma empresa fazendo essa limpeza para eles aqui. E de repente teve uma explosão. Eles não sabem exatamente de onde, né? Eles se machucaram, inclusive conseguiram, graças a Deus, sair do apartamento. A gente não tem nenhuma vítima fatal, graças a Deus, né? E ninguém muito machucado. Todos saíram daqui razoavelmente bem. Segundo moradores, neste vídeo, o homem que aparece descendo pelas varandas é um dos funcionários da empresa contratada de impermeabilização. Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, explica que o serviço deve ser realizado com produtos não inflamáveis. Quando você faz aplicação de um produto inflamável em cima do sofá, você tem a reação com o tecido. Só que naquele momento você tem a evaporação, criando uma atmosfera explosiva dentro do ambiente. E as pessoas acham que não é só fumar, mas elas esquecem que tem geladeira, que ela liga de forma automática, que ela tem, por exemplo, o interruptor da tomada, uma lâmpada, que gera uma faísca. E essa faísca, em contato com esse material inflamável, dentro de casa, junto com o oxigênio, pode causar uma explosão. Agora a gente vai fazer uma simulação do que pode ter acontecido dentro do apartamento da família no momento da explosão. Uma das hipóteses é que a empresa de impermeabilização utilizou um produto inflamável. Foi aplicado nos móveis. Normalmente, se você chega alguém com um borrifador, com uma bomba postal, joga e aplica no móvel, fala pra parar. É um improviso. Esse improviso não pode acontecer dentro da tua casa, porque pode colocar em risco. É um sinal de alerta, né? Que esse imóvel, dentro da sua casa, num local onde possa ter essa atmosfera explosiva, certamente há o risco. Então, a partir do momento que você tem um acionamento de um interruptor de tomada... Uma faísca pode ter surgido... Uma baita de uma explosão. O indicado, quando a empresa utiliza produto com componente inflamável, é que a aplicação seja feita em outro ambiente, que não apresente perigo aos envolvidos. No mercado, existem os produtos à base de água, que não possuem ameaça de explosão, e os com solvente na composição. Aí são dois tipos, os inflamáveis e não inflamáveis. Aqui o exemplo. O impermeabilizante com solvente não inflamável está sendo aplicado na cadeira de escritório, e a chama está próxima. É a prova de que o produto é seguro. O que não tem, que ele é de solvente e não é inflamável, ele tem um retardador de chamas. Então, ele não vai causar problema nenhum para o cliente, para o nosso funcionário que está aplicando, que a gente tem que pensar nos dois. E o nosso funcionário também, por ser um produto químico, ele tem que usar IPI. Não tem jeito. Ele usa máscara, ele usa óculos, ele usa luva. Ficam as dicas. Procure sempre uma empresa especializada para realizar impermeabilização de estofados. Os funcionários recebem treinamento para operar os produtos e máquinas. É importante ter confiança no prestador de serviço, que deve garantir segurança. A Polícia Civil investiga a causa da explosão no apartamento.